Na reportagem do quadro Agroforte deste sábado, dia 16 de outubro, vamos falar sobre ovinocultura. Você confere a história de um produtor de irani que se dedica à criação de ovelhas da raça sufolk. A cabanha já foi muito premiada na Expo Inter, então não perca essa reportagem neste sábado pela manhã aqui no Canal Ideal. Legenda Adriana Zanotto